Ok, ok, agora vamos para o julgamento. É amanhã o julgamento do cunhado da Ana Rickman. Meu Deus, essa mulher está com uma pele. Ela está tão feliz. Também depois de um final de semana maravilhoso. Cheio de amor. Só uma pergunta, filho não foi? Não. Tantantantã. Não. Você sabe que foi a primeira vez em cinco anos que eu e o Ali a gente fez isso. Desde que o nosso filho nasceu. Tinha uma desconfiança. A gente nunca tinha feito isso. E eu tenho que confessar que quando a gente chegou em casa, um olhou para a cara do outro e falou assim, você também sentiu aquela pontinha de culpa assim, mas foi tão bom, foi gostoso. Mas ele também entendeu numa boa, ficou com a família, ficou com a avó, com o vô, mas ficou fazendo sua chantagem emocional. Ah, rolou chantagem, rolou chantagem. Mamãe, você nem me ama mais, né? Você me deixou em casa, deixou na casa da vovó. Por que eu não posso ir junto? Será que já encomendou? Dá para aproveitar? Deu para aproveitar? É uma boa já, né? Ah, ia ser muito legal, né? Eu estou numa torcida, só queria engravidar todo mundo. Eu encontro engravidar muito a casa. Primeiro a gente curtir o final de semana. Só vai dar para saber no mês que vem. Brincadeira. Ana, eu li qualquer coisa que amanhã o seu cunhado vai voltar a ser julgado. Só que agora o processo é doloso. Qual é a tua expectativa? Como é que você está se sentindo agora? Primeiro, você vai? Você vai à audiência ou não vai precisar ir? A verdade é que nós começamos, conversamos muito a respeito. Primeiro pelo fato de ir ou não ir. E chegamos ao momento em que, com o pedido do próprio Gustavo, que ele pediu para a gente que a gente não o acompanhasse dessa vez para Belo Horizonte e pediu para que a gente ficasse junto com a família, principalmente com os pais dele. Para dar força. Para dar força. Eu acho que todo mundo está sofrendo demais com isso. Demais, demais, demais. Mas eu acho que quem mais sofre, com certeza, é a mãe e o pai do Gustavo. De novo, vamos enfrentar o tribunal, mesmo tendo tido a absolvição em primeira instância pela juíza que entendeu que foi legítima defesa. Mas aí vem o Ministério Público e diz que houve excesso. Eu não consigo entender em que parte ele quis dizer de excesso. Se a bala tivesse pego a minha cabeça e eu não estivesse aqui, aí não era mais excesso? Ou se tivesse atingido e tivesse deixado de ser com ela? E se a Giovana tivesse morrido com a bala que ela tomou no meu lugar, aí não seria mais excesso? Aonde que existe o excesso quando você quer salvar a vida de alguém? O Gustavo nunca manipulou uma arma de fogo. Eu nunca tive contato com isso. Eu nunca tive ninguém apontando uma arma na minha cabeça. Aquilo que aconteceu com a gente foi um pesadelo, foi surreal. E a gente achou que tinha terminado. Mas eis que tudo volta de novo. As feridas voltam, as péssimas lembranças. E é uma necessidade. Infelizmente, não somos diferentes de ninguém. A gente vai ter que passar por tudo que qualquer cidadão passaria. Aliás, muita gente eu sei que sofre do mesmo jeito que a gente. Mas mesmo assim eu continuo positiva, pedindo para todo mundo para rezar, não só pela nossa família, mas principalmente pelo Gustavo. Para ele amanhã ser forte, ser firme. E mais uma vez, a justiça chegar à mesma conclusão que foi da primeira vez. Em contrapartida a isso, tem um projeto de lei, Ana Hickman, para ser aprovado. Está defendendo uma outra ou se defendendo de uma situação em que ela não pediu para estar. De verdade, quando você se vê num momento de estresse, de dificuldade, quando você vê quem você ama, prestes a perder a vida, você não mede esforços para poder proteger. Porque o Gustavo teve coragem. Ele conseguiu chegar lá. Então, espero que amanhã a resposta da justiça seja a mesma que a gente teve da primeira vez. Obrigado pelo apoio de todo mundo, as pessoas que mandam mensagens todos os dias, todo mundo que vem apoiando. E se essa lei que acabaram dando esse apelido vier realmente a existir, eu acho que ela vai sim cuidar de pessoas que são justas, que se cuidam. E amanhã eu espero que a gente tenha um ponto final nisso tudo.